A decisão da Taça Guanabara 1994, você vai acompanhar conosco aqui na Bandeirantes Os comentários de Gerson, o canhota de ouro E as reportagens de Adson Coutinho se mandam Cluminense pela primeira vez na direita chegando Mário Tirico, olhos nos olhos contra Torres, passou, foi no fundo É agora, na hora do cruzamento não conseguiu, botou na linha de fundo Só tiro do meta para o goleiro do Vasco, Adson Coutinho O tricolor hoje vem com quatro desfalques, o meio campo reserva em campo O fluco, o Ricardo Cruz 1, o alfinete 2, Márcio Costa 3, Luiz Eduardo 8, Lira 4 5, Cláudio, meia dúzia Rogerinho, 10, Leonardo 11, Wallace E na frente, 7, Mário Dilico, 9, Ézio, o técnico é Delei O Vasco sem o meio campo, Luizinho, com Carlos Germano, 2, Pimentel 4, Ricardo Rocha, 3, Torres, meia dúzia Sidney 5, Leandro, 8, França, 9, William, 11, Ian 10, Denner, 7, Valdir E Jair Pereira é o técnico É uma falta anotada contra a equipe do Vasco da Gama Falta cometido pelo jogador Sidney, que vai ser advertido pelo árbitro Aliás, quem apita o jogo? O árbitro é Carlos Elias Pimentel E os bandeiras, Paulo Jorge Alves e Dilermando Sampaio Se manda o Fluminense no campo de ataque Ézio de cabeça, volta Bola enfiada na ponta, esquerda, Lira domina Vai para o bico da grande área Olhos nos olhos com o Pimentel, cruzou no meio E o Ricardo Rocha está valendo O Mário Tirico ajeitou Para a perna esquerda, bateu e voltou para fora Ganhou a competição em 93 E agora busca o B Se mandou o Valdir pedindo, ele voltou É do França Organiza o ataque do Vasco da direita Recebe na volta Ian deixa passar É do Leandro Leandro contra Cláudio Leandro contra Cláudio Leandro Levantou no limite da área Chega o Willian É agora Ajeitou Bateu E a bola passou A melhor oportunidade do jogo acontece por parte do Vasco Com o Willian Perdendo na chegada da marca penal Recebe na volta Coloca-se pela direita O Willian já recebeu Botou na perna esquerda Na frente o Valdir É agora Bateu Sensacional Ricardo Cruz Era dar um toque Partido no abraço Ian estava solto no meio Anderson É o Ian e o Willian Os dois soltos no meio O Valdir não viu Bateu forte para o gol Fez belíssima defesa O goleiro sem rebote Boa bola do Ricardo Cruz Tentativa de chegar do Willian Chega por baixo Começando falta Leonardo É o lado da grande área Na esquerda do ataque do Vasco da Gama Com 0 a 0 Denner Levantou no segundo pau Torre subiu Colocou no meio E o gol França Goool França para o Vasco da Gama A bola pingou na grande área França e Pimentel subiram A bola foi para o fundo do gol O primeiro gol do Vasco Está marcado Sai na frente da decisão É disso França É disso que o povo gosta Adesso É o que você falou A bola pingou para lá Pingou para cá E estava sozinho França Sozinho Quase na linha do gol Cabeçou para o gol vazio Está aí Vasco 1 a 0 O time do Vasco pressionava Mas eu dizia Essa marcação de meio do campo Do time do Fluminense Está muito lá atrás Bom, mas isso foi de um cruzamento Olha aí Chega Denner Rola na esquerda Toca lindo de calcanhar o Willian Denner dominou Foi no fundo Para trás Deu gol E o gol Gol Aço, aço, aço Baldir O matador de São Januário Numa jogada fantástica de Denner Willian e Valdir Com 21 minutos O Vasco Sela a sorte no clássico Camisa 7 Valdir sabe que é disso É disso que o povo gosta E eu também Adesso É, o titular mal conseguiu respirar Um contra-ataque muito rápido Muito bem feito Toques rápidos E Valdir concluiu sozinho Livre, livre, livre Na cara do goleiro Realmente Ele estava muito bem colocado Marcou um colacho Ihan Aí o Torres Valdir é o torno do segundo Eu vou estar na direita Ricardo Rocha recebendo Essa volta do Valdir Aqui no seu campo Na sua intermediária Que não é negócio Olha o Ihan Recebeu um presente Tá na área Fez a pinta Escorregou Na hora de bater O alfinete chegou Deu um bico na linha de fundo E agora Dá uma bronca No Márcio Costa Que ia entregando o ouro Márcio Costa Quis fazer o que não sabe Quando joga peijão com arroz Não dá jeito Agora Quando tenta fazer Domingada Vira o Júnior Baiano Do Fluminense 2 a 0 Vasco Tranquilo Time de São Januário Olha lá O Márcio Costa Tava doido pra entregar Agora conseguiu Valdir Tá na área Bateu Na trave E o Márcio Costa Foi salvo Pula santa Baliza o tricolor Aí o Lira Recebeu na volta Lira Tá na área Fez a pinta Lira Bateu Botou pra fora Fez uma grande jogada Jogada ao lateral esquerdo Do Fluminense Na hora de completar Tener Rasgou no meio Tener vai embora Faz esse que é um golaço Deconteu Ricardo Cruz Cruel Muito cruel O Tener Com esta jogada Fantástica Tener tá na área No meio de três Rolou pro William É agora Ajeitou Bateu E o dropou pra fora Que lindo lance Do ataque do Vasco Tudo começou com o Tener Tenta chegar Uma linha no fundo Wallace Foi no fundo Cruzou Largou o goleiro Voltou Bola batida Ficou nas mãos Do goleiro Carlos Germano É já havia marcado ali O bandeira E foi o impedimento De alguém Talvez do Ezio O bandeira não deu nada O juiz não deu nada não O juiz não é Mandou o lance seguir Termina o primeiro tempo Termina o primeiro tempo Vasco Só dois Fluminense Zero Porque não pode ser de menos Tá aí o que você queria Bola rolando no Maracanã Começa o segundo tempo De Vasco da cama E Fluminense Fluminense Vasco Vasco Dois a zero Aí chegando Leonardo levanta na área Tira a zaga Volta a lira Domina no teito Bota no gel Levanta na ponta esquerda O Alassi Rogerinho E agora a lira Ajeitou Botou no meio Ezio bateu E o gol Tô Super Superézio Recebeu da grande jogada do Lira Disparou de perna esquerda Há um minuto Cravado no segundo tempo Diminui o Fluminense Que pereza sabe o que é disso É disso que o povo gosta Anderson É a marca do goleador Pelo menos Pelo menos Né? Em relação ao primeiro tempo Pelo menos Quatro jogadores do Fluminense Dentro da área do Vasco da Gama É isso que a gente vai querer Firmando a Mário Tricu Na luta isolada contra a Torres Ele tenta chegar na área Levantou a cabeçada Largou Sensacional O Ezio quase chega no empate O Fluminense Defendeu o Carlos Germano Um defesaço Dois para o Vasco Um para o Fluminense Aí Alfinete Chega pelo meio Alfinete Levanta Bate no adversário Rogerinho vai brincar por ela Tente Uma jogada na ponta esquerda Para o Lira Lira levantou No segundo palco E Lico Ante Lico Se bota essa bola no chão É só partir para o abraço Volta Leandro Valdir na ponta esquerda Nas costas do Alfinete Vai embora Valdir Passou por mais um É agora Está na área No capricho Bateu Cruzado Mergulha de cabeça Tirou Voltou Ian Bateu Ian Goal Ian Para o Vasco da Gama Um golaço Da entrada na área Na grande jogada Individual de Valdir Ian Camisa 11 Marca o terceiro Três para o Vasco Um Fluminense É disso Ian É disso Que o povo gosta Não é, John? Um golaço Um golo muito bonito Uma jogada espetacular Do Valdir Que não foi o Foninha Que foi para trás Ian sozinho Sem marcação Encheu o pé Acertou na veia Está aí um golaço Vasco Três a um Na direita Rogerinho Força na ponta esquerda Para o Lira Recebeu sozinho Caprichou Ergueu a cabeça Viu o Ezio É agora Levantou Ezio Pota na linha de fundo Só tiro de meta Em favor do goleiro Carlos Germano Esse posto bem Azaga o Ezio Que deu um susto No Germano Realmente contou Com a sorte Agora o goleiro Do Vasco Olha o Willian Puxa o contra-ataque Enfiando bola Na boa A posição é perfeita Está aí o quarto gol É só fazer Bateu Para fora Cruel Muito cruel Com a torcida Do Vasco O garoto Denner Perdeu o gol Feito O mais feito De todo o campeonato De 94 Influiu Para o Ian Disparou Valdir Pedindo Denner Cortou para o meio Denner Chegou Ian pediu Ele prendeu Passou É agora Está sozinho Está aí o gol Bateu Não Essa tinha que entrar Uma jogada Fantástica Para levantar Um maracanã Cheio William lança Longo para o Denner Na direita A torcida Já fica impaciente Acredita em grande jogada Limpou pela direita Foi para a área Denner Levantou na esquerda E bateu Em cima da zaga Voltou para o Ian Briga pela bola Passou bonito Está valendo William Voltou na frente Valdir E agora Tocou E o gol Gol Valdir O cruel Recebeu E bateu De primeira Longe Das mãos De Ricardo Cruz Marcando A 26 Minutos No segundo tempo O quarto gol Do Vasco Contra o Fluminense Que cai de quatro Esparramado No gramado No Maracanã Reclamaram os tricolores Que a bola teria batido Na mão do jogador Do Vasco Valeu o lance Disse disse o árbitro E a reclamação Foi muito pequenininha Por isso acho que não aconteceu nada A volta do Vasco Ian Tentou passar Passou bonito o Ian Cruzou na área É agora Ricardo Subiu Deu um tapinha Está valendo Gol está vazio É agora Capricha O Bandeirinha Marcou o impedimento De alguém ali Levantou a bandeira E o árbitro Seguiu ele Olha aí Tilico 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 Está na área Voltou com o jogador O ala se bateu Na trave Também não entra mais Até quando passa Pelo Carlos Germano Que é uma verdadeira barreira Volta na mão dele Lira se mandando No campo de ataque Caprichou No cruzamento Botou Para trás Nas mãos do goleiro Saiu bem O Carlos Germano E lá veio o Ian Terror o Ian Enfiou para o Valdir Vai na velocidade Contra o adversário Olhos nos olhos Com o Luiz Eduardo Se passar pinta o quinto Ele passou Foi puxado Está valendo Bateu Botou para fora Mas ele foi puxado Gerson É verdade Eu concordo com você O jogador do Fluminense Luiz Eduardo Segurou O Valdir Olha o Valdir Autor de dois gols Botou na frente Linda jogada do Leandro Que isso é Sensacional Aí o feitor Mas recebeu falta E agora encaro o Ezio Olhos nos olhos O Arco vai lá divertir A ambos Ô Gerson Está valendo hein Está valendo Valdir Capricha que vai Olha o França pedindo Valdir Valdir E agora Bateu para fora Ah não Na trave Ah Valdir Não quis fazer o quinto O Vasco da Gama Porque o Valdir Foi fominha Mas fominha mesmo Está bem ele outra vez Limpa o lance na direita É para o Pimentel Cabe o quinto William passou Ele levantou Gol Não vale Valdir estava lá Mas estava impedido Mergulhou Fez o gol Em gol bonito Mas estava adiantado Valdir Vai terminar a Taça Guanabara Terminou Vasco Bota o Fluminense De quatro E leva o título Da Taça Guanabara Quatro para o Vasco Um para o Fluminense Parabéns Mereceram Investiram Pumão do Vasco Parabéns pela vitória Valeu Garu Obrigado Obrigado